Os amigos dos meus filhos nem vão mais lá em casa. Só cacete de Fifa. É o tio que dá cacete de Fifa. Pode vir, molecada. Pô, vem pra cima do tio. Não tem que deixar ganhar, não. Fifa 22, vem pra cima do tio. Vem, eles não vão mais lá em casa. Não, o tio, o tio joga na Fifa. Entra na mente. Calma, moleque! Os moleques, fica deslindo os dedinhos assim. Eu fiz o filho do Marrom chorar no Ano Novo. Aí eu fui passar o Natal lá na casa do Marrom, Ano Novo. Comecei a jogar Fifa com um moleque que tinha 6 anos, 7 anos. Ganhei uma, 4 a 0. A mulher começou a chorar. Fui lá. Revanche, ganhei de 4 a 0 de novo. Pra aprender, né? Aí foi lá chorando pro Marrom e o caramba. Falou, papai, ganha de mim. A mulher do Marrom puta comigo já. Eu falei, não, deixa ele ganhar uma. Aí eu deixei ele fazer um gol, tinha que fazer dois. Quando fui, virei o jogo. Fiz cobertura. A mulher que chorou.